Pessoal, a semana que passou foi marcada por dados da inflação e muitos, muitos balanços corporativos. Agora, a agenda será esvaziada quando o assunto são os indicadores econômicos. A gente vai ter principalmente no foco do investidor, que vai se voltar para o noticiário político e também para acontecimentos internacionais. Como o Fernando Jordão já adiantou para a gente, as lideranças do Congresso devem se reunir para falar de articulações do arcabouço fiscal. É um assunto importantíssimo. Tem ainda a chance do relator da reforma tributária apresentar o plano de trabalho na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado. Então, são índices importantes, informações importantes que a gente vai trazer. O que eu vou ter de informação para essa semana? Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBC-BR, de junho. Vai ser divulgado hoje, 9 horas da manhã. Esse número, para quem se lembra, eu já vinha falando dele na semana passada. Ele teria saído na última sexta-feira, mas foi adiado em função da mobilização de servidores. O que o mercado está prevendo? Um avanço de 0,6% em relação ao indicador de maio. É esperar para ver e, claro, depois para a gente fazer toda a repercussão desses números. Bom, no mercado corporativo, ainda tem uma sobra ali de alguns balanços do segundo trimestre do ano. Eu faço alguns destaques como Embraer, Magazine Luiza, JBS e BR Foods também. Lá fora, a gente vai ficar de olho, inclusive nos Estados Unidos, sobre a ata daquela última reunião do Comitê de Mercado Aberto, aí que foi feita no dia 25 de julho. O Federal Reserve retomou o ciclo de aperto monetário no país, elevando, então, os juros para o intervalo entre 5,25 e 5,5, que é o maior nível em mais de 20 anos. Dados das vendas do varejo para o período vão ser apresentadas já na terça-feira. Inclusive, a gente vai ficar de olho também, porque essas vendas no varejo acabam trazendo um consenso que deve prever aí uma variação de 0,3% do indicador em relação ao mês de junho. Então, essa variação deve trazer ali, digamos, um pouco mais de ânimo, um pouco mais de expectativas positivas. Vamos ficar também de olho no cenário que envolve a China. A gente lembra que na semana passada a China teve ali alguns dados desanimadores, na semana retrasada também envolvendo importações e exportações, produção da indústria. Então, tudo que mexe na China, claro, segunda maior economia do mundo, também respinga aqui no Brasil. Outro ponto importante que a gente vai deixar no radar, o índice Ibovespa. Porque o índice Ibovespa, que é o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, veio numa sequência de quedas, inclusive uma sequência que não era vista desde os anos 90. Não é motivo de preocupação, mas para a questão estatística, uma sequência de fechamentos de pregões em baixa sempre acaba despertando aí um pouco de atenção. Vamos entender como é que vai funcionar ao longo dessa semana e também acompanhar como vai ser o desempenho do dólar também nos próximos dias. Pode ficar tranquilo que a gente vai analisando tudo e vai traduzindo para você que está em casa. E aí